Eu não consigo entender por que estamos separados Lembro os bons momentos que eu vivi a seu lado Nossos amigos diziam que era lindo o nosso amor Mas assim como as novelas, de repente acabou Eu vou contar o que houve entre nós dois Pode acreditar, foi infantilidade o nosso amor Você mudou a sintonia e eu fiquei na mão Eu implorei de joelhos, mas eu perdi na razão Foi aí que eu entrei na história, naquela história de amor Eu procurei te esquecer, mas você não me sai da cabeça O telefone toca, eu atendo e você desalou como vai Que está muito carente e a saudade é demais Demais Que está muito carente e a saudade é demais Pra que chorar? Pra que chorar? Sofrer por quê? Se a estação do amor sou eu e você Se a estação do amor sou eu e você Eu não consigo entender Porque estamos separados Lembro-nos com os momentos Que eu vivi a seu lado Nossos amigos diziam Que era lindo o nosso amor Mas assim como as novelas Que de repente acabou Eu vou contar O que houve entre nós dois Pode acreditar Foi infantilidade o nosso amor Você mudou a sintonia Foi aí que eu entrei na história, naquela história de amor E um leão ferido vai em busca de um novo amor Eu procurei te esquecer, mas você não me sai da cabeça O telefone toca, eu atento E você desalou como vai Que está muito carente e a saudade é demais Demais Que está muito carente e a saudade é demais Pra que chorar? Pra que chorar? Sofrer por quê? Se a estação do amor sou eu e você Pra que chorar? Pra que chorar? Sofrer por quê? Se a estação do amor sou eu e você Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL